Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito tempo em sua vida Eu vou viver Detalhes tão pequenos de nós dois São coisas muito grandes pra esquecer E a toda hora vão estar presentes Você vai ver O carro A velha calça despotada ou coisa assim Imediatamente você vai Você vai lembrar de mim Eu sei que um outro deve estar falando Ao seu ouvido Palavras de amor como eu falei Mas eu duvido Duvido que ele tenha tanto amor E até os erros do meu português E nessa hora você vai Você vai lembrar de mim A noite envolvida no silêncio Do seu quarto Antes de dormir você procura O meu retrato Mas da moldura não sou eu quem me sorri Mas você vê o meu sorriso mesmo assim E tudo isso vai fazer você Você lembrar de mim Se alguém tocar seu corpo como eu Não diga nada Não diga nada Não diga nada Não vai dizer meu nome sem querer A pessoa errada Pensando ter amor nesse momento Desesperada você tenta até o fim Mas até nesse momento você Você vai lembrar de mim Eu sei que esses detalhes vão soar Na longa estrada Do tempo que transforma todo amor Em quase nada Mas quase também é mais um detalhe Um grande amor não vai morrer assim Por isso De vez em quando você vai Você vai lembrar de mim Não adianta nem tentar Me esquecer Durante muito, muito, muito tempo em sua vida Eu vou viver Não adianta nem tentar Me esquecer Não 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 adianta nem tentar